Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui com a textura do Dio 1.16. Pra deixar bem claro, essa textura aqui eu não fiz nenhuma das texturas, eu fiz um compilado, tá? E todos os créditos estão aqui na descrição do vídeo. E hoje nós temos muitas novidades, algumas delas você até consegue ver aqui atrás de mim e a principal delas é que agora a nossa textura tem animação. Como assim deu? Animação? É isso mesmo. Eu estou muito, mas muito ansioso pra mostrar pra vocês, porque esse aqui tá fantástico, tá muito bonito, tá muito legal e eu tô doido pra mostrar pra vocês. Então, bora lá. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer ao Reinando, ao Gabriel da Silva e ao Bruno Quevedo por terem virado membros de ferro e acreditar nesse canal. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Espero que você tenha encontrado várias pessoas bem bacanas. É um fato, né? Que é uma comunidade bem unida pra jogar, porque o nosso objetivo é unir pessoas pra jogar juntas. É fazer amizades e criar coisas incríveis no Minecraft Bedrock. Então, sejam muito bem-vindos e bora botar pra quebrar. Bom, uma das coisas de animação, a gente tem várias e várias novidades, é em relação às folhas. Aqui a gente tem as folhas de carvalho, de abeto, de bétula, de acássia e de carvalho escuro, que elas ficam balançando, assim como outras vegetações que eu vou mostrar ali pra vocês. Outra coisa relacionada a folhas de abétula é que agora elas mudam de cor e isso fica bem bonito, tá? É aleatório, isso vai de acordo com o bioma, na verdade, e isso deixa o seu mundo muito mais, muito mais bonito mesmo. Eu comecei a fazer alguns testes, eu tava achando um pouco estranho no começo, quando me falaram pra adicionar, mas depois, cara, depois que você acostuma, dá pra fazer muita coisa de decoração e fica muito legal. Bom, continuando aqui nas animações, nós temos a samabaia pequena e a grande, a gente tem aqui, ó, a grama, que também ficou aqui, ó, bem pequenininha e balançando. A grama menor que, inclusive, a gente diminuiu um pouco de tamanho, tá? Levando em consideração uma coisa, esse pack, ele é, assim, não todo, mas uns 70% baseado no Vanilla Twix do Exuma, tá? Que eu vou deixar o link aqui na descrição também. Bom, aqui a gente pode ver que a gente mexeu um pouco com a água, que a água ficou um pouco mais transparente e animada também, ó, você consegue ver ali, ó, a água balançando e a outra coisa é a alga, as ervas marinhas, tá? Bom, vamos pegar uma água maior aqui pra vocês verem esse efeito mais de perto. Olha só, é um efeito, assim, bem tranquilo, bem leve, pra não impactar tanto aí na performance do seu computador ou do seu celular, mas já deixa muito, mas muito mais divertido o jogo. Olha só essas algas aqui embaixo, eu gosto muito desses efeitos simples, inclusive eu acho que isso deveria ser do Minecraft Vanilla. Bom, continuando aqui nas nossas animações, agora quando o ninho de abelhas, ele tá lotado, ele fica caindo mel aqui sem parar, ó, e olha só esse mel aqui, ó, como se estivesse escorrendo aqui, e isso é bem legal. Aí, além de escorrer aqui embaixo, o que é normal, ele fica escorrendo aqui no bloco. Outra animação é quando você tem um beacon, e esse beacon tá montado, agora ele vai ficar dando esse efeito aqui no bloco, tá? Bom, continuando, aqui agora a gente tá no suporte de poções, quando esse suporte tem aqui, ó, garrafas de água, ele fica dando esse efeito de enchendo e esvaziando, o que é bem legal. E outra coisa também, que você já deve ter reparado, é que agora, dentro do suporte de poções, a gente tem aqui, ó, um pequeno guia pra facilitar com que você faça as suas poções. Bom, aqui se você usar o pó de blazer, é força, aí tem resistência ao fogo, é vida, tem regeneração, enfim, e tem todas as negativas aqui também, bem como o impacto, né, do pó de pedra, da redstone, enfim. Enfim, esse aqui vai te ajudar bastante no seu survival. Continuando as nossas animações, aqui, ó, se a gente parar e ficar observando, a gente percebe que o bloco, ó, ele tem uma variação de brilho um pouco leve, mas que é bem legal, assim como todos os nossos blocos de redstone, ó. Ó, tá vendo? Ele fica acendendo, aqui também, aqui ele fica mexendo, e isso também tem nos trilhos, ó. O trilho fica vibrando, assim, parecendo que a energia tá passando ali mesmo. E aqui também pro nosso sensor de luz solar que fica passando esse brilho em cima. Continuando, do mesmo jeito que a lâmpada de redstone fica iluminando lentamente, com o brilho, a lanterna do mar, a obsidiana gritante e a pedra luminosa também ficam. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, isso aqui não é desse, do meu pacote, mas se você deixar ela em cima, ó, ela fica aqui, ó, escorrendo. E isso aqui é um efeito bem legal pra construção de vocês. Outra coisa relacionada à animação, e a gente tá quase acabando, tem a ver aqui, ó, com a nossa mesa de encantamentos, que ela fica brilhando, ó. Fica passando um brilho nela, nessa parte de diamante aqui. E por falar em animações, a gente tem todos os blocos de minério aqui que ficam com esse efeito, ó. Isso dá um ar ali de preciosidade, que é bem legal. E aqui, ó, não podia ser diferente, nós modificamos todas as texturas de minério, tá? Pra elas ficarem nesse formato aqui, e com o brilho. Então fica mais fácil de você achar. E quando você for usar em decoração, também fica bem legal ali, porque olha só, esse aqui de redstone que é diferente, é como se fosse de energia mesmo. E isso dá um ar bem legal, dá um toque legal nas suas decorações. Bom, outra modificação de animação é com a haste. Agora a haste fica soltando, ó, essa mini textura aqui, digamos assim. E olha só que legal aqui, ó, na fornalha, o que vai acontecer quando ela estiver ligada, cara. Esse aqui tinha que ter, ó, fica muito legal esse aqui, cara. Tinha que ter, eu não entendo por que não tem, mas enfim, a gente acabou de adicionar. Outra modificação é na Jukebox, que agora ela fica dando esse efeito. Quando você fica longe, ó, ela para. Quando você chega perto, ela, como se ela estivesse ali, ó, soltando som, soltando energia ali, né? E aqui também, o Criador de Monstros, ele fica com esse olho, ó, meio brilhando. E a âncora também, ela fica brilhando aqui no meio. E olha só, a areia das almas fica mexendo a boca, como se estivesse conversando com você. A TNT também tem um efeito aqui em cima. Olha só esse efeito aqui, ó, como se ela estivesse acendendo. E olha só esse aqui, cara. O olho fica abrindo e fechando quando está em um portal doente. Então, essas são todas as animações, uma das principais novidades da atualização 1.1, né? A versão 1.1 da minha textura. A textura do Duel, que acabou de ser atualizada para o Minecraft 1.16. Bom, isso aqui vocês já sabem, mas não custa lembrar. Quando vocês colocam o Totem da Eternidade ou o Escudo, aqui, ó, ele fica mais baixo. Então, fica bem melhor na jogabilidade do que quando ele fica em cima. E a outra coisa é que quando você coloca a abóbora entalhada, ela não impacta tanto na sua visão. O que é muito ruim quando você está jogando no End, né? Que é quando você usa ela. Outra coisa, aqui a gente tem uma atualização, tanto o caule distorcido quanto o caule carmesim. Agora, eles foram atualizados para combinar com as outras toras, que tem como se fosse essa pequena borda aqui, ó. Para deixá-la um pouco mais redonda, digamos assim, se é que é possível. E lembrando também, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, o gelo, eles foram modificados. Eles ficaram um pouco mais claros. Bom, vamos falar sobre o bolo, que ganhou um pouco mais de cerejas ou morangos. E esses blocos aqui, tijolos do Nether, eles ficaram um pouco mais claros, tá? Eu estava... a gente estava achando ele muito escuro. Então, isso foi modificado, tá? Outra coisa, bom, para quem já conhece, sabe que o bloco de grama... Sabe que quando o bloco de grama tem neve no topo, ele fica assim, o que fica bem legal. E o caminho de grama, o micélio e agora a atualização, né? Tanto o micélio carmesim, tanto o distorcido, eles foram atualizados. Isso fica muito bonito. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, no Nether, o efeito que cria. Já dá para perceber um pouco aqui, olha só que fica muito mais bonito essa montanha. Aqui, olha, isso aqui fica muito mais bonito. Tanto que os biomas de gelo, por causa dessa textura, ficaram sensacionais. Bom, sobre as fogueiras, tá? O fogo está um pouquinho mais baixo para ficar melhor. E uma homenagem aí, um easter egg, é para o Ilmango. Ilmango, que para mim é o maior youtuber de headstone de Minecraft, óbvio, do mundo, tá? Que eu sou muito fã e que eu quis fazer uma homenagem para ele, colocando o símbolo do canal dele aqui na nossa textura. E a outra coisa, ó, as animações, além de folhas, elas também pegam para plantações. Inclusive, aqui você tem, ó, a semente de abóbora e a semente de melancia, que tem cores diferentes e que também são animadas. E isso é bem legal. Bom, continuando, todos os painéis de vidro e vidro agora estão um pouco mais limpos. Infelizmente, não tem como tirar essa borda. Então, ou a gente retira totalmente a borda, o que deixa o vidro muito estranho. Ou a gente deixa a borda e eu achei melhor deixar, tá? Isso aqui, é claro, é impactado em todas as cores de vidro. Calma, 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 que ainda tem mais coisa aqui no fundo, tá? Os netherracks estão um pouco mais claros. Nós também atualizamos tanto o granito quanto o diorito. E a terra da alma também ficou um pouco mais clara. Além disso, nós temos aqui as lãs que ficaram mais soft, mais limpas e os fios, tá? Eu uso essa textura aqui para saber quando eu estou perto onde tem um fio, ó. Se a gente ir para longe, a gente não vê, tá? Então, ela é muito boa para quando você está usando o fio. Você já deve ter percebido, mas aqui atrás, ó, a gente tem uma moldura. As molduras, elas são transparentes, tá lá, ok? Então, aqui eu vou colocar uma erva. Isso é uma das coisas que vocês mais gostam. E aqui, para cada corante, a gente tem um formato diferente, né? O que, na minha opinião, também já deveria ser. Mas, de acordo com a Mojang, ela não concorda com a gente. Outra coisa aqui, o fogo de artifício, o pó de pedra e os cristais de primarinho, eles tiveram a textura um pouco modificadas para eles ficarem um pouco mais bonitos. E aqui atrás, ainda com algumas novidades, temos atualizações aqui na redstone. Bom, para quem estava usando a antiga, sabe que essa seta aqui era diferente. Então, a gente está usando essa aqui um pouco mais tranquila, menos escondida, em vez daquela seta verde. E essa seta simboliza exatamente aonde que esse funil aqui está ligado. A seta vermelha significa que esse funil aqui está travado. Ou seja, se você jogar algum item lá, ele não vai passar esse item. E quando você tem essas quatro bordas aqui, significa que ele está mirando para baixo e ele está travado. Bom, aqui na lateral a gente também tem a seta e aqui, quando ele está trancado, ele também tem a seta e ela fica vermelha. Continuando, bom, esse é o observador, não teve nenhuma modificação, mas só para reapresentar. E também o pistão aderente, ele tem essa parte aqui de slime para ficar mais fácil de identificar. Outra modificação, a única modificação de mobs, por enquanto, é na textura do arangolin, que a gente colocou essas flores aqui, que fica muito mais legal e é muito mais retrô. Lembrando a textura antiga dele. Nós também fizemos modificações na textura da armadura. Se você for pegar a armadura de nederito, ela usa uma forma diferente das armaduras normais. Então, aqui a gente está usando a mesma forma da armadura de diamante, de ouro e de ferro, para ficar mais padronizado. Outra modificação é que o sol e a lua são arredondados, o que é bem legal. Eu vou mostrar aqui para vocês também uma outra modificação. É que a chuva é mais limpa, então fica mais fácil de ver. Ela não cria aquela névoa toda. E a neve também é a mesma coisa, ela é um pouco mais limpa do que a neve convencional. Isso é muito, mas muito bom mesmo para quando você está jogando. Está chovendo, a gente consegue ver a chuva, a gente consegue ver as gotas caindo, mas ela é um pouco menos intrusiva, digamos assim. E ali atrás, a lua nascendo um pouco mais arredondada, como eu tinha falado para vocês. E agora, antes de acabar esse vídeo, eu gostaria de mostrar como que ficou o Nether. E você está pronto, você tem certeza que você está pronto, porque ficou maravilhoso, cara. Juntando o Nether Hack com os novos blocos, criou uma combinação bem mais legal. Bom, então vamos lá. E olha só essa coisa aqui, como que ficou, cara. Ficou muito mais, muito mais bonito mesmo. Olha só isso aqui, ó. Não, tem umas landscapes aqui, ó. Umas vistas que ficam muito legais. Aqui, ó. Fica muito mais bonito do que estava antes. E sobre as animações, eu ainda estou esperando a atualização, tá? Para animar esses blocos de fungo distorcido do Nether. E também as vegetações novas. E assim que atualizar, eu vou atualizar a textura. Então, se você quer ter essa textura atualizada, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça. Eu não gosto de ficar pedindo, mas se inscreva. Porque aí, assim que sair o vídeo, você vai ficar sabendo. Assim como outras novidades no canal. E assim também como o nosso vídeo de aventura de Bedrock. Que também é bem bacana. Bom, eu vou dar uma caminhada aqui até eu encontrar a outra floresta. Para mostrar para vocês como esse efeito fica fantástico. E olha só aqui esse morro. Como é que fica muito mais bonito com o Nicélio Carmezim. Cara, isso aqui, velho. Nossa Senhora. Vai dar muito mais ânimo para fazer algumas construções. E olha só uma bestia no meio da floresta. Carmezim aqui. Que sorte, hein? Que sorte, hein? Olha só isso aqui. Espera aí. Vamos ver desse lado de cá. Porque eu adoro. Nossa Senhora. Esse aqui, cara. Nossa. E ainda com essa textura desse bloco aqui do fungo do Nether no meio. Nossa. Isso aqui fica sensacional. Mas eu não vou ficar decorando esse mundo aqui. Senão esse vídeo só vai acabar amanhã. Já que eu adoro decorar ainda mais nessa atualização maravilhosa que foi o Minecraft 1.16. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tem dois links aqui na descrição para download. Um no formato zip e o outro no formato MCPack. Para quem está jogando no Windows, recomendo baixar aí o MCPack. E para quem está jogando no iOS ou no Android, recomendo baixar o zip. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até a próxima atualização da textura. Ou até o próximo vídeo. Um grande abraço. E fui! Um grande abraço. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri